Olá pessoal, sou o Guilherme, desenvolvedor de jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é um vídeo rapidinho aqui, uma dica rápida sobre UpBGE 0.3 e sobre Logic Notes e foi uma dúvida, um pedido feito pelo Argemiro, aluno do Zero ao Jogo e ele falou o seguinte, boa noite pessoal, Guilherme, como eu posso fazer um objeto qualquer seguir o movimento do mouse, a posição do objeto igual ao ponteiro do mouse utilizando o Logic Note Gestures? Ele perguntou isso lá no Zero ao Jogo e eu vou colocar aqui no canal porque é alguma coisa bem legal isso serve para fazer point and click, serve para fazer aqueles jogos, de fato, como o nome já diz que você clica num lugar e um cursor vai para aquela posição, enfim, é bem legal e é bem simples de fazer então vamos fazer aqui sem mais delongas para vocês entenderem então logo depois da vinheta, vamos lá e bom pessoal, eu já criei aqui, eu já estou com o UpBGE aberto e eu já coloquei aqui o Logic Note Gesture lembrando que você precisa de ativar esse addon para ele funcionar e antes da gente fazer a nossa lógica, eu também vou dar um Shift A, vou adicionar um plano aqui e vou simplesmente fazer uma geometria um pouco mais interessante aqui só para a gente ver isso funcionando mesmo, para falar, olha, está funcionando, pronto isso aqui é o suficiente e eu quero clicar em algum lugar e onde eu clicar esse cubinho vai ser posicionado tá bom? é exatamente o que a gente quer fazer então vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo Logic Node aqui e a lógica para isso, gente, é muito, muito simples olha só que legal, vou maximizar isso aqui e a primeira coisa que eu preciso é de saber aonde o meu mouse está dentro do mundo isso significa que eu preciso lançar um raio, um raycast da minha câmera ou seja, de onde eu estou enxergando o mundo, para a posição desse meu mouse e o Logic Node deixa isso bem fácil se eu der um Shift A e pesquisar por mouse vocês vão encontrar essa opção mouse ray, que é o raio do mouse ele tem uma condição de início, ele tem um resultado aqui e ele recebe uma câmera, que é a parte mais importante eu preciso de colocar qual a câmera que o jogador está enxergando e uma dica bem fácil, antes de você simplesmente selecionar uma câmera qualquer porque isso não vai funcionar em todas as situações é você pesquisar aqui por câmera e você vai pegar a opção Active Camera que é a câmera ativa assim, independente de qual seja a câmera, ela vai funcionar e as duas últimas coisas que a gente vai resolver aqui é que eu preciso de marcar o x-ray que é para ele, por esse raio, atravessar outros objetos ali inclusive o meu próprio cubinho porque se eu não marcar o x-ray, eu não vou conseguir clicar dentro do meu cubinho e eu vou colocar uma propriedade aqui que é para dizer, olha, eu só quero que isso funcione se eu tiver com o mouse em cima de tal propriedade eu vou colocar o nome Ground, que é a propriedade de chão e eu também vou selecionar esse meu chão, obviamente vou vir aqui nesse painel de Python aqui das propriedades e eu vou adicionar um Game Property com o nome Ground ou seja, eu estou identificando esse chão com essa propriedade para a gente poder clicar nele e agora, pessoal, uma vez que eu tenho esse raio é muito, muito simples eu vou usar o Set Position então eu vou dar o Shift A vou vir aqui em Object Transformation eu nunca lembro onde é que está está aqui, Data e Set Position, Rotation Scale e etc e agora é o seguinte eu vou clicar aqui nessa opçãozinha para ser o Walner ou seja, quem tiver essa lógica Picket Point é o ponto que ele encostou então eu vou ligar aqui e o Has Result eu vou ligar aqui na condição para ele poder setar essa posição isso aqui está praticamente pronto só que isso não vai funcionar porque a condição aqui inicial não tem nada então eu vou fazer isso funcionar todos os frames então eu vou dar um Shift A aqui em Events eu vou colocar o On Update e todos os frames então ele vai fazer esse Raycast e se ele encontrar um objeto ele vai setar a posição do meu cubinho para esse valor quase pronto eu só preciso adicionar esse Logic Node nesse cubo então eu vou selecionar ele vou vir aqui em Dashboard e vou clicar em Apply to Selected também vou clicar aqui em Compile All é importante então eu cliquei aqui em Apply All para compilar esse script e uma última coisa que eu vou fazer é vir aqui nesse painelzinho de Render Properties e ativar o mouse cursor para a gente enxergar o cursor do meu mouse feito isso pessoal com bastante facilidade apertei P aqui para iniciar o meu jogo olha só que legal eu já tenho essa mecânica completamente pronta onde eu colocar o meu mouse o meu cubinho vai aparecer e o legal disso aqui é que eu consigo alterar isso por exemplo ao invés de todos os frames vou dar um Ctrl no botão direito para cortar isso aqui eu posso colocar por exemplo no input de mouse botão esquerdo por exemplo vamos lá botão left button se eu apertar o botão esquerdo do meu mouse ele vai fazer isso aqui se eu clicar em Onze ele vai opa na verdade ele tem que estar um Onze aqui assim que eu clicar olha só ele só funciona quando eu clicar e isso aqui é basicamente um Point and Click eu poderia colocar qualquer condição que eu quiser aqui inclusive se eu colocar each frame sempre que eu estiver apertando o mouse ele vai poder arrastar isso aqui bem simples e é assim que você consegue fazer um pivô aí talvez para um Point and Click e para várias outras mecânicas interessantes então pessoal esse foi um vídeo rápido só para mostrar essa mecânica espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito no canal se inscreve aí para você não perder nenhum tipo de vídeo assim e deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver sobre o Logic Notes porque é bem interessante lembrando que está rolando também a Masterclass aqui do jogo nessa semana dependendo de quando você está assistindo esse vídeo mas se você está assistindo assim que ele saiu entra aí no link da descrição para você dar uma olhada porque é bem legal então é isso pessoal um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí